Música Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo Oi gente, vai fazer uma coisa meio diferente? Diria eu que é uma coisa nova, uma coisa que eu nunca vi Tanto que eu acho que vocês vão me zoar mano, porque eu, mano, eu vou mostrar para vocês, acho que vocês viram pelo título O legal de tudo é que os moleques não fazem ideia do que está acontecendo, eu só falei para eles, entra no mapa aí ó Vamos gravar um vídeo de Pokémon, entendeu? Então, escolhi o inicial de vocês Escolhi, olha só, o mais bonito de todos, o Grooke Tá, perfeito Vocês viram que o inicial de vocês é tudo normal, né? A cores deles, os ataques, tudo mais Já o meu, que é o meu inicial, entendeu? Cadê? Cadê? Dá uma olhadinha aqui, meu querido, dá uma olhadinha nele Ele é preto Ele é tudo preto, rapaz Esse aqui ficou assadinho, filho O Alex, você botou ele na fogueira porque ele está torrado Broke torradinho, mas é o seguinte, rapaziada Eu meio que fiz os testes, eu modifiquei a cor do Bubassar, do Charmander, do Froker, do Lapras, do Mew e do Mewtwo Isso é bom porque a gente vai poder testar os Pokémons, vamos ver se vai mudar alguma coisa, entendeu? Só um teste, meio louco, mano Ó, alguém tem Master Ball aí para a gente testar o negócio? Eu Fecha então Tá, segura aí Eu tenho essa daqui, ó Vai ajudar muito essa, hein Ó, primeiro Pokémon, quem vai capturar? Cada um vai ter que capturar um Pokémon diferente Ah, não, não tem o Master Ball Cadê, cadê, cadê? Tá aí, gente, tudo aí, hein, galera Tá, pega uma aí, vai ter que, cada um vai ter que ter um Pokémon diferente Ó, vamos lá então, eu vou spawnar e você pega, ô, Mezi Tá bom, tá bom Poké, spawn Bubassar Eu quero Bubassar Eu quero Bubassar Pega aí Nossa, já roubo Você quer um óculos aí, velho? É meu, sai fora Você quer um binóculo aí, mano? Tudo bem? Vamos lá então O próximo é o Charmander, quem que vai querer ele? Eita, eu tenho que falar, calma aí, Luiz O Charmander é bom Para pra roubar Ai, tranquilo, tranquilo, vai Oi, oi, oi Pronto Nossa Nossa, esse cara vai roubar, me roubei, ó lá, pila doi Aí, peguei Eu que peguei Ah, o cara logo pegou Quem pegou, foi o Luiz ou foi o Mezi? Foi o Luiz ou o Mezi? Foi eu, aqui, ó Então tá Terceiro é o Fur, ah não, o Fur que é o meu, então o Fur que não pode Ah, foi o Mezi, o ladrão Vai, captura aqui, ô, Luiz, captura aqui Ô, isso é mancada, rapaz Isso é mancada, mano Olha aqui, cai na frente, ô, Luiz Vem aqui que eu te dou o Charmander, vem cá Cadê? Fechou Ah, peguei, peguei, pronto Agora, sua vez, aqui, ó, esse aqui é pra você, Edu, captura ele aí Nossa, mas que bicho feio Fala assim do Lapras não, mano, qual foi? Vamos falar assim do Lapras Eu não acho bonito não, Lapras, eu tô entendendo Não é lendário não, Luiz Ah, é igual você, menino Ô, eu não sei qual que é a pira dos caras falar que Lapras é lendário, mano Até eu que não entendo, eu sei que é lendário Não é lendário, não é É uma piadinha interna, não Agora, minha vez Ah, ai, você tá... Fala, gente Foi mal, galera, ainda não acabou Tem mais ainda, mano Falta um, hein Tem mais ainda, sai, sai Ah, mano, qual foi? É meu, é meu Quem que foi o idiota? Quem que foi o idiota? Quem foi? Tinha que ser o queixo Fui eu O queixo é meu Ele me escolheu, galera Ele me escolheu Sinto muito Ah, mano Vai ser? É meu O Edu Foi o Edu Ah, não, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu Caramba, o que é isso? Parece caça-bandeira, mano O meu tio nem falou à direita Ai, eu que... Ih, Jair, esquece Galera, tá complicado aqui Tem uns pokémon que ficam me atacando E eu não consigo ficar livre nunca Tá, rapaziada A parada é o seguinte Eu quero testar agora os pokémons em uma batalha Tem aqui na frente um ginásio de terra Então a gente vai testar esses pokémons Que eu modifiquei um pouco Pra ver se eles estão um pouco mais fortes Ou um pouco mais fracos, entendeu? Aham Tá bom, tá bom É aqui, ó Bem aqui É o seguinte Eu só tenho que me livrar aqui, né O último é chegar a mulher do padre Fala mesmo Ah, não Ah, rapaz Tem que derrotar todos, viu Tem que derrotar todos Todos quem? Cadê? Todos os treinadores Treinadores não Esse aqui são... Ô, Edu! Ah, mano, o Edu é uma pilantra, velho Ele tá batendo com o primeiro Calma, vamos em outro, Edu Tem vários por aqui, ó Se eu não me engano, são seis no total, não são? Pra chegar até no final? Pra... É, eu acho que é Pra vencer um ginásio? Tá, vamos lá então Ele tem... Onde é que vocês estão? Eu fiquei perdido aqui agora É no ginásio de terra aqui, babu Ah, deixa eu dar até pra ele Nossa, não pode trocar o Pokémon, velho Ah, não pode sim Ah, eu vou... Obviamente que eu vou usar meu Mewtwo, né? Já tumba Ah, mas ele tem ataque ruim Calma, tá? Ah, era pra me ter... Era pra me ter roubado esse Mewtwo Mas ele tá fraco Não tem nem ataque direito esse Mewtwo Ah, deve tá fraco Matei o primeiro Beleza Cadê o segundo? Tá difícil aí, Edu? Tá difícil aí, mano? Não, tá tranquilo Vai Rouba o Pokémon, hein, trancha Ô, Alex, eu dei Mewtwo também, Alexei É, você que roubou o meu Mewtwo, né, pilantra? Ah, agora que eu vi Ô, olha que da hora isso aqui, rapaziada Entre uma batalha e olha o Pokémon de longe Pra vocês verem que da hora que fica Tô não, velho Tô vendo Ele todo nefzão, velho Zica do baile Ele é todo preto, bonitão, né? Ah, tá fácil aqui Vou mentir, não Já matei o primeiro, Alexei Já matei o segundo aqui, desculpa, né? Eu matei uns quatro aqui já, galera Matei um monte aqui Calma, deixa eu ver isso aqui agora Ô, Alexei, eu acho Eu acho que esses caras tão mentindo, hein? Eu também E dá mais o Luiz, mano Com a vozinha dele, parece que ele... Sei lá Nossa Não me engano, não Não me engano, não, mano Nossa, Luiz Olha lá, eles só não dá voz Tá pelando pra voz Luiz, o Edu acabou de mandar no privado Que você não vai conseguir, mano Eu não deixava Eu ia conseguir Madei mesmo Madei mesmo Eu não deixava Se eu fosse você Falava mal da barriga dele Verdade, verdade Mas você é gordo Aí eu falo das tuas menininhas Alexei Negócio Eita Já acostumei, bobo Relaxa Tem que falar da academia Isso sim, né? Olha lá, olha lá O que que é? Virou festa agora? Ô, tem que matar todos, não tem? Tem que derrotar todos pra ir até o final Eu não consigo Eu não consigo atacar o cara aqui Já tô aqui Acho que falta só mais um aqui pra mim na parte de baixo, hein? Foi Foi Falta mais um Vamos lá, meu tio Pronto, matei Perfeito Finalizado Cadê o próximo? Ô, Edu, você pode finalizar? Aí, muito obrigado Muito obrigado O Edu é tão espaçoso que Dá pro lugar todinho Oxi, o Maze O que é isso aqui, Maze? Eu tô tentando derrotar esse golet Ele não toma dono, Alex Você já matou todos que tá lá embaixo? Já derrotou todos? Já Que isso, velho Eu vou usar meu Mil Eu sou rápido Eu sou um flash Que isso? O cara é tipo o deus do Pokémon, mano Só que esse daqui eu não vou conseguir derrotar, não, Alex Nossa, meu Mil tá bem forte, hein? Ele tem ataque de terra É tipo fantasma O tipo psíquico é fraco Conta tipo fantasma Como assim? Tipo fantasma Aqui não é um É um golet Mas o golet é tipo pedra Ah, ele é pedra e fantasma, né? Sim Saquei, saquei, saquei Tá, mano Eu acho que eu vou usar o meu tio mesmo Que eu tenho aqui Pra chegar lá no topo O mais rápido possível Entendeu? Ah, pelo que eu tô vendo Não tá tendo muita diferença, não Em questão de ataque De... Mas a cor mesmo Que a gente percebeu até agora É verdade, verdade Eu tô ganhando aqui, ó Já matei quatro O meu ficou mais forte, Alex É? Parece o mesmo dano, Alex Oxi, o que é isso aqui? O que? Tem tipo local secreto aqui, mano Que a gente batalha com o último Adorei Sério? É o líder Será que é o final? Acho que é Ele tem uns pokémons level 15 Não é muito forte não Mas na real pra vocês Ah, então eu consigo derrotar Ah, dá pra chegar de boa Só que o negócio é Eu não sei Se pra conseguir pegar a insígnia E os negócios Precisa ter Todos os... Tem que derrotar todos Que estão aqui Isso eu não sei Vamos ter que descobrir isso agora Vamos lá, então Ataque de pedra Ataque de pedra de novo E mais um Pronto Acho que eliminei Não, falta eu derrotar Aê, derrotei Derrotei Tem um agora do lado aí, Maze Nossa, mas eu tô bugado aqui Pronto Derrotei Ganhei a insígnia Ganhei Ah, não Pera aí Calma aí, galera O que? Eu não sei se eu derrotei Ou derrotei, mano Qual que é o nome da insígnia de pedra? É... Insígnia de pedra Insígnia de pedra? O... Sherlock Holmes Sherlock Holmes, tudo bom? Eu acho que é insígnia de pedra, Alex Cheguei aqui Pode ter que ter outro nome Cadê ele agora? Primeiro eu saio daqui, mano Tô preso Ah, eu vou dar TP Onde é que é? Gente, eu tô... Eu tô preso em outro college aqui, Alex Seguinte, ó Olha aqui, Maze Você consegue ver na minha mão? Não, não consigo Tá, eu vou lá, Nedo, então Caramba, vocês não terminam até agora, gente Não, mano Eu não consigo sair do tal do Opa Vou te ajudar Vou te dar uma ajudinha Do alguma coisa aqui Tá complicado, né, Alex Esse golet tá sendo Uma pedra no meu sapato Eu vou dar uma ajudinha pra vocês, rapaziada Relaxa, tá tudo sob controle Porque o nosso objetivo Não precisa de ajuda não, Alex Ah, é não Demorou então, tá trouxa Fica sozinho aí Nossa, você vai deixar Relaxa, vira cobra Idiota Pronto Chegou aí o meu tio, procedo? Chegou, rapaz Não Legal Ele muda de ideia rápido, né, mano? Não, porque não chegou Aí, cheguei no final, Alex Ó, gente A parada é o seguinte Pelo que eu tô percebendo agora Já consegui pegar aqui Minha insígnia de terra É a Quake Bad Eu não sei se aqui é insígnia não É o nome certo dela? É isso mesmo Eu quero ver É isso mesmo? Então vem pra cá então Tudo no número da TP Que a gente vai fazer aqui agora Uma batalha Pra gente testar o poderes dos Pokémons Pra ver se realmente tá forte Vem pra cá Tá bom, tá bom Peraí, eu consegui minha insígnia antes Ah, o wallet Pode puxar, pode puxar Já puxei Aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos lá então Vai ter que ser Harry Candy Aqui, Harry Candy Vai ter que ser batalha justa, ó Todo mundo pega nesse baú As Harry Candy que eu separei aí E seleciona só três Pokémons Eu vou ficar com o Mewtwo O Mew e o Inicial Tá ligado? Eu vou ficar com o Bulbasaur, o Charmander e o Mewtwo Tá, tem que escolher só três Pokémons Você pode escolher o Inicial Eu só tenho dois Eu não sei qual o Escolhe um aí, mano É entre os que eu modifiquei, entendeu? É entre os que tá Forma maligna agora Ah não, o Fork é seu, né? O Fork é meu, o Fork é meu Você tem que ter o Inicial também O Inicial vai ter que usar pra não tá Pronto Meus Pokémons estão no level aqui Certinho Agora é só a gente pegar aqui, ó Pokémon Editor Na real que eu vou colocar no level máximo, hein, mano Porque aí É verdade que quando a gente upa os Pokémons com a Harry Candy Ele perde mais, como é que eu posso dizer? Poder e as coisas assim? Ou não? Não, não tem isso Não Não tem nada a ver, não? O meu tá evoluindo, Alex Será que quando ele evolui, ele perde o... A forma maligna? O meu perdeu Perdeu? Ah, não É sério? Ah, mano, perdeu a graça, véi Tá, vamos ver se a gente tá É, não vai evoluir outro, não, então Vamos batalhar, então, com a forma que a gente tá Primeiro eu vou com o Maisy Vem cá, Maisy Vamos ver se vai ser um boladão então mesmo Você tem a perder, né? Então tá bom Deixa eu só upar meu Mewtwo Porque agora ele vai ficar boladão Você vai upar ele? Eu nem upei não, mano Vou colocar no level 100 também, então Ih, se eu ser upar... Ah, não, mas ele não upa a forma, né, galera? Não, o Mewtwo ele não troca não, bobo Pelo menos agora Ô, Luiz Pronto Vocês querem batalhar comigo, mano? Qual foi? Vamos lá, então Vai lá, Cluiz Terminou, hein, Maisy? Bora Tá, o meu tá level 80 Eu vou chegar ali do 100 também Pra ser justo o negócio, né, mano? Porque se eu tentar no 100, muito não tem que dar Nossa, galera Vocês são tudo 100, velho Pronto, na real Nossa, peguei um ataque do bom aqui, hein, mano Esse aqui é do bom, hein Eu também peguei um bom, Alex Você se prepara pra ser derrotado Vamos lá, então Maisy, eu nem vou pra meus outros pokémons Nem eu pro teu, mano Vamos aqui na raça mesmo Então vamos pra logo Charizard Vamos logo de Charizard, né? Ô, caramba Não, eu não quero perder a forma dele aqui Eu quero ele pretinho aqui, mano Eu quero ele... Ah, mas já que virou... Já que perdeu a forma Vamos aproveitar, né? Então vai, vai Vem cá Vem me batalhar Tá ótimo que tá aí Nossa, o tamanho desse Charizard Que isso? Vai, começa com o meu tio Que eu vou começar com o meu Eu acho que o meu vai dar uma surra No seu meu tio O inicial de vocês É qual nível, galerinha? O meu tá no 10 Tá Vamos lá, então O pistol strike Que? Nossa, já comecei ganhando Já toma, né? Que isso? Começou mesmo Nossa, o que que tá acontecendo? O que que tá perdendo aí, Max? O que que você acha? Eita É um mês, né, velho Ah, não Eu usei o ataque errado de primeira, galera Nossa, o mês Você vai perder pra Alex 6, cara Ou fui, mano Ele ainda vai deixar um pokémon com pouca vida Ah, nem ferrando Não, não venci Nossa, agora já era Já era, filho Esquece Tem Charizard ainda Relaxa, Alex Ah, é? Relaxa Demorou, então vamos ver se esse ataque Eita, peula O bichão é forte O cara é um gênio O cara é um gênio Ah, não Toma Toma É só um ataque Eu vou dar ataque até o ataque normal, mano Só pra ser humilde aqui Eita Ah, não matou ainda Que isso? Ah, 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 ah Você vai perder pra Alex 6, que figura? Eu acho que já sabemos que é o melhor treinador aqui, né, galera Não precisa nem ser grito pra ninguém isso aqui, né, mano Ah, mas o mês foi forte, né Eu deixei, eu deixei, eu deixei Eu deixei, eu deixei Venha pra cá, Edo Agora eu quero você, mano Quero você aqui E, mas eu só tenho dois pokémon Você não pegou Mewtwo, não? Não Ô, meu Deus Pega aqui, ó Spawn Mewtwo Porque tem que ser justo, mano Cada um tem que ter os pokémon certos Eita, peula Não quer ser capturado, não Nossa, que cagada, velho Ah, obrigado, obrigado Vamos lá, então Taca o teu aí Vamos ver qual que é da parada Vai Nossa, calma aí que veio um pokémonzinho Vai ter que ser Mewtwo contra Mewtwo primeiro, mano Eu acho que o Alex vai ganhar de novo Porque o Edu é um péssimo treinador Você tá level 100, então vai Eu vou no 80 e te mato Pode ficar tranquilo Nossa, Alex Demorou então, mano Só não chora depois, hein, ó Psh, 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 Psh Ô, Alex, o melhor é pro final, né? Ô, Edu, quando você quiser Ah, tá Nossa Ah, então vai ser eu, né? Nossa, Alex, aí Nossa Edu, não tem nem cócega, velho Nossa Ô, Luiz, então Eu vou usar só um ataque nele Só um ataque Tô nem aí Ai Hum, doeu Nossa Ô, Alex Mano, o Mewtwo dele é muito forte, velho Eu acho que o Luiz tá se achando demais, né, Alex? Ah, isso Eu vou contra ele Pode ir, pode ir Eu vou botar ele aqui Relaxa, meu querido Relaxa Que? Tem o Lápas Ah, tá level 100 Filho da mãe Ele level 100, mano Filantra Colocou o Lápas e ele level 100 Olha o cara, velho Não, não Ah, não, não, não Então, né, Alexei Não, mano, não Com o Pokémon, um Que feio Eu não esperava mais desse Você perdeu, Alex? Esperava mais desse menino Esperava mais Nada declarar, nada declarar Ô, Alex O Edu tá se achando demais Eu quero contra ele Vamos lá, Edu Vai lá, vai lá Gente, eu quero saber de vocês A pergunta que não quer calar Vocês acham que mudou alguma coisa O Pokémon forma maligna? Mudou, mudou Hum, não sei Eu acho que mudou Porque eu percebi uma diferença Brutante, mano Tava gritante a diferença do Mewtwo Em questão de força e ataque Pelo que eu percebi, pelo menos Entendeu? Não sei, mano Vai ter que... Pessoal, faz o seguinte Comenta pra mim agora O que vocês acharam aí Desses Pokémons Forma maligna Vamos dizer assim E também comenta Se vocês acharam Alguma diferença Deles Para o Pokémon normal Fechou? Porque assim eu vejo Se vocês gostaram E tragam mais vídeos assim Olha só, galera Esse vídeo vai ter um por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando Vejo vocês amanhã Às 11 e meia Eu vou ir nessa E fui! Tchau 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 Tchau